Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator. Olha isso, a galerinha da Era do Gelo, o Cid, o Pinguizão, o amigão dos olhos vendados, o Pinguizão. E seguinte galera, esse primeiro desafio, caraca é muito doido mano, olha isso, é o desafio do Parkour, onde temos armadilhas que vão aparecendo em zig-zag galera. Mano, ó, esse daí é o desafio com armadilhas que eu mais gosto, o desafio Parkour Zig-Zag. Mano, e esse tá demais, olha que legal, ninguém venceu. Agora, criaturas selvagens, temos o búfalo asiático, búfalo africano, temos o tigre, caraca, temos o javalizão. Caraca mano, ó, até agora ninguém foi eliminado, que loucura. Mano, o javaliz, nossa, o búfalo africano se lascou. Olha a velocidade dos javaliz, eles estão acelerando, um se lascou. E agora, chegou na toquinha? Venceu mano, o javali venceu. Agora vai vir os personagens do Roblox, os dois foram eliminados. O personagem do Tebis. Caraca, sobrou só um Tebis e um do Roblox. A primeira armadilha, que é a armadilha do gorila, é a mais difícil de passar galera. Olha só, e o outro galinho do Roblox ressuscitou do nada. Ó, bora ver. Amigão ressuscitou, não tem braço, por isso ele conseguiu passar. E ele vai... Cheidão da última. Quem vem aí? Família de gorila. Será que o papai gorila... Ô louco, papai gorila. Você vai atacar teus filhinhos? Mano, essa primeira armadilha tá difícil. Se bem que os gorilas conseguiram escapar bem dela, né? Essa é a mais fácil de passar e essa daí também é uma das mais difíceis, ó. Esse... Olha que triturador massa galera. É um negócio que acaba com tudo. Não se esqueça, bora deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora chegar a 500 mil inscritos galera. Ó, esses são o pessoal da idade medieval. Esse pessoal, eles são meio lentos, mas eles são bem sortudos galera. Vamos torcer pro carinha do machado? Que tá sem camisa ali, ó. Bombadão. Barriga tanquinho galera. Levou na camisa... Nossa, tava sem camisa e levou o espeto bem nas costas. Aí eu jurava que esse daí ia vencer. Galera, Dino Dinos. Pachycephalossauro, Deinichus e o Velociraptor. E mais um Pachycephalossauro. Vamos ver. Todos vivos até agora. Deinichus estão correndo seguidos pelo Velociraptor. Caraca, o Pachycephalossauro se lascou pelo... Vai, 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 vai. Boa! E o segundo a vencer é o Velociraptor. Agora, modificados. Galera, adoro modificados por causa disso. Vamos ver a explosão. Mostra por quê? Por quê eu gosto? Não, nenhum explodiu. Galera, os modificados são legais. Caraca, eles estão muito sortudos por causa disso. Não explodiu direito. Explode direito pra eu mostrar. Ó, aí eu acho que algum vai morrer, né? Olha isso, galera. As explosões. Sai pecinha deles pra tudo canto, galera. Ó, o Batman vai explodir. Olha o... Ah, Cartoon Dog. Agora, girafona, urso polar, rinoceronte. Nossa, girafona se lascou. Meu Deus do céu, que difícil. Urso polar se lascou também. Só o rino rino levou na bunda. E foi eliminado. Todos eliminados. De novo a família de macacos. Agora os irmãos mais velhos e mais fortes, galera. Naquela hora tinha os caras mais fracos. Agora só os fortes. Agora o papai ali resolveu macetar mesmo, galera. Ó, tô torcendo... Ah, tô torcendo pro Wolverine, galera. Vai lá, Wolverine. Use a sua velocidade. Nossa. Mano, acelera. Passou, levou e se lascou. Beleza. É Tartarugas Ninjas e o Monte Goomer, que já se explodiu todo pra mostrar que o rolê hoje é das Tartarugas Ninjas. Ih, rapaz, vai ser todos eliminados. Que isso? Beleza. Três sobraram. Galera, sinceramente, elas não vão ganhar, mano. São muito lentas, muito gorduchas. Bem difícil, bem difícil mesmo. Bora ver. Ó, pelo menos elas são as provas dessa balista, né? Ah lá, ó. Ih, agora é a hora, galera. Passaram? Não, uma se lascou. A outra conseguiu passar. Vai ser vitória ou não. Levou nas costas, foi eliminado. Galera, bora pro próximo. Essa vai passar. E agora vai levar. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. E já começou com Dino Dinos que vão precisar saltar armadilhas. Então, os Dinos, as unidades, os monstros que tiver o maior salto e as melhores habilidades vão vencer esses desafios, galera. O Terezinossauro não é um candidato, eu acho. O cara é muito gorducho. Ele não vai conseguir ter saltos grandes. Ó, Batman, Robin e Carnificina. Eu acho que não também, galera. Carnificina nunca, né? Muito grandão. Saiu voando e virou pedacinhos, galera. E lá no final dessa armadilha tem uma... Mano, tem o maior desafio de todos. O maior pulo de todos. Então, se eles não conseguem passar nem nesse pulo aqui, nem nessas partezinhas que é de boa, imagina no super salto. Eu acho que vai aparecer, galera. É agora. É o super salto. Foi com tudo. Deu um mortal. E caiu de cabeça e se esmagou todo. E lá no final tem o alvo, que é o Dino Dino, o Trike. Beleza, levou. Passou. A girafa vai levar. Certeza, galera. Ó. Não levou. A butinha nunca fala em certeza. Acelerou. Olha, cara. Ele vai vencer. O rinoceronte é um dos que tem os melhores saltos. Deu um mortal. Mano, mitou demais. Mitou demais. Só que agora o problema é que é ele contra o Trike, galera. E os dois foram virar comida de Megalodon. Galera. Caraca, que unidade doidona. É um alce girafa. Já perdeu. Bob e Bob também perdeu. E o Venom, que não é o Venom Extreme, é só o Venom. Caraca, galera. Vai lá, Venom. Vai perder nessa armadilha. Não, agora vai perder nessa. Não perdeu. Caraca, agora vai perder. Não perdeu. Vai perder na última armadilha. Perdeu. Eu sabia, mano. Mano, olha isso. Ogro, flagelo e o Demo Demo. Ogro passou na super sorte. O flagelo é meio grande, né? Flagelo passou e o Demo não. Beleza, bora lá. O flagelo vai levar. Olha, passou, mano. Levou. Levou bem no calcanhar. E aí ele levou aí. Eliminados. Mano, o Javali vai vencer esse desafio. Na verdade, qualquer um desses quatro pode vencer esse desafio. Porque eles são rápidos e tem salto. São tipo rinoceronte. Só que são melhores ainda, galera. Ó, estão passando em todas. Tigre se lascou. Vai ser o Javali, galera. Não, ele pulou muito antes. Não, mano. Vai ser o Urso Polar. Foi o Urso Polar. Só que agora o problema é... Quebrou as pernas, galera. Ah, não. Levantou. Vai dar no Trike. Levou a mordida do Trike. E o Trike vai levar ele direto para os espinhos, galera. Mano. Caraca. Galera. Cinza. Montegumer. E o Luigi. Galera, comente aqui embaixo nos comentários. A nossa palavra secreta. A nossa palavra secreta vai ser... O nome do teu animal preferido, galera. Comente aqui embaixo nos comentários. O nome do teu animal preferido. Comente aí. Beleza? Essa vai ser a nossa palavra secreta. Tá. Agora o Carnotauro. Temos Alossauro. E esse que nunca sei o nome que vocês não comentaram no último vídeo. Só sobrou o Carnotauro. E tá... Bebeu uma cerveja aí, ó. Tá quase caindo. Levou na rabeta e foi eliminado. Ah, agora é loucura, galera. Mas não sei se eles vão conseguir vencer, não. Esses da... Ó, o esqueletinho é rápido. Mas os tigres, galera. Esses tigres são falsificados. Eles são modificados. Então eles não têm a mesma habilidade do tigre verdadeiro, né, galera? Eles são bonitos, mas eles não têm salto bom. Eles não têm tanta velocidade. Ó lá. Já se lascaram. Todos eliminados. Cartoon Dog. É... Mano. Aí não tem ninguém pra vencer. Ninguém. Ó, o... O Freddy também... Ninguém, mano. Talvez o Cartoon Dog, mas... Eu não sei se ele vai ter o salto perfeito, galera. Mas eu acho que vai levar. Ah... Nossa, que sortudo. Ó, aí... Foi de cabeça. Agora, pode ser a maior sorte do mundo, galera. Ah, não conseguiu. Nem que é a maior sorte do mundo. Dinodinos modificados. Que são bem pequenininhos, galera. O carinha da Era do Gelo também, que rouba as nozes. E temos esse Dinodino que não é tão pequeno. Só que... Tem chances, galera. Cara, esse modificado é muito bom. Aquele ali também é muito bom. Esse do... Do negócio aqui. Vamos conseguir. Nossa. Por um centímetro. Nossa. Os três quase conseguiram, mano. Quase, quase, quase. Olha que legal esse modificado, galera. Ah, mano. É um... Trike modificado. Nossa. Não teve nem chance esses amigões. Ninguém teve chance, galera. Galera, bora deixar o like. Se inscrever no canal. Bora chegar a 500 mil inscritos. Bora ajudar o Abut. Meio milhão de inscritos, galera. Tô com o canal aí desde 2016. Tínhamos amiguinhos. Bora se inscrever no canal, galera. E já comenta aqui embaixo também... Nos comentários também um jogo pra eu gravar. Comenta aí embaixo. Ó, ó, cara. Quanto maior, pior nesse desafio, né, manos? Ó, pegou. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Bora finalizar o desafio com o modificado do Espinossauro que já levou e foi eliminado. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.